Salve, salve galera, tá começando mais um Hoje no Tecmundo E na edição do dia, vou falar bastante sobre a SES Tá rolando a SES, a gente tá cobrindo de lá do evento, daqui também, dos escritórios da NZN Também temos novidades sobre os próximos iPhones iPhone 7, iPhone 7 Plus, 7S, 7 não sei o que lá Tem muita coisa chegando E uma promessa bem ambiciosa do Mark Zuckerberg Então, fica ligado, porque é hora de ficar atualizado Música E a edição do dia já começa explodindo com muitas novidades sobre a SES Então vamos lá, porque tem bastante coisa Pra começar, a LG mostrou um display OLED de 18 polegadas Que pode ser enrolado igual um jornal Algo que já foi mostrado também por outras empresas Mas que reforça as tendências da tecnologia Já a Lenovo apresentou um produto bastante interessante no evento A gente tá falando do ThinkPad X1 Carbon Uma mistura de tablet com Ultrabook Que tem como grande destaque a sua modularidade Você pode comprar separadamente vários módulos diferentes Dependendo de suas necessidades Você precisa de uma saída HDMI pra estender o seu vídeo? Beleza! Ou que tal um módulo que vem com um projetor de 60 polegadas? Ou uma câmera pra criação e captura de fotos tridimensionais? Manda ver! Mais detalhes como preço e especificações técnicas Você confere na nossa notícia E pra fechar o nosso papo sobre a SES A Samsung mostrou que não tá pra brincadeira com sua nova versão da Smart Hub A ideia é fazer com que você possa acessar tudo pela interface da sua TV Seja um player Blu-ray ou até mesmo um console E além disso a empresa também mostrou o Samsung Smart Control Remote Que é basicamente um controle remoto universal dos tempos modernos A SES não para, a nossa cobertura tá insana E você pode conferir todos os detalhes aqui na descrição, beleza? E a cada dia que passa surgem novos rumores sobre os próximos iPhones, né? E é claro que 2016 já começa com várias novidades sobre eles Segundo o site My Drivers O iPhone 7 Plus vai ter a opção de 256 GB de armazenamento e uma bateria maior Duas características diferentes em relação ao iPhone 7 padrão A bateria seria de 3.100 mAh e aproximadamente 12% maior do que temos hoje no dispositivo E se o iPhone 7 Plus realmente chegar com 256 GB Então é bem possível que a versão de 16 GB seja descontinuada Pra fechar a lista de rumores Tudo indica que os modelos vão ser à prova d'água e com 3 GB de RAM Chegando lá por agosto Mais detalhes? Já sabe, na notícia E enquanto muitas marcas estão sofrendo pra conseguir lançar um celular com 3 ou 4 GB A Huawei pode estar preparando um celular com 6 GB de RAM Segundo o site Weibo, a Huawei estaria se preparando pra revelar o Huawei P9 Um aparelho com absurdo 6 GB de memória RAM A novidade seria anunciada ainda na SES deste ano E o dispositivo também teria um processador Octa-Core Kirin 950 E uma GPU Mali T880 MP4 Pra fechar o pacote ostentação A resolução seria de 2K ou até maior E numa tela de 5,2 polegadas Será mesmo? Imagina o preço Olha só, não sei vocês, mas eu conheço muita gente que se interna em joguinho pra celular E acaba gastando vários e vários reais Agora imagina se você chega em casa e descobre que o seu filho gastou quase 24 mil reais num game pra celular Isso aconteceu O caso aconteceu quando o pequeno Faisel Suga Memorizou a senha do Apple ID de seu pai O Mohamed Suga E aí então ele foi lá na maior inocência E decidiu fazer 65 transações no jogo para iPad do Jurassic World O garotinho conseguiu seus dinossauros tonados E o pai, é claro, ganhou uma grande dor de cabeça Quando descobriu que seu cartão não estava mais passando Aí então o Sugar Pie entrou em contato com a Apple Mas teve seu pedido de reembolso negado Depois de muita negociação E de comentar que ele ia usar o dinheiro pra comprar os seus presentes de Natal pros seus filhos A Apple finalmente voltou atrás e devolveu o dinheiro O que é bem raro É, então já sabem, cuidado pra não deixar aí o seu celular na mão das crianças Porque senão você pode acabar perdendo uma grana E eles ganhando vários dinossauros tonados Quando o ano começa a gente normalmente coloca algumas metas pra vida aí, né Ah, vou comer menos, vou gastar menos, vou jogar mais No caso do Mark Zuckerberg, né, o fundador do Facebook Ele decidiu pra esse ano criar uma Jarvis, uma inteligência artificial pra sua casa Que boa! Logo depois da virada do ano, o criador do Facebook postou em seu mural Que uma das metas para esse ano é criar uma inteligência artificial pra sua casa Nos moldes ali da Jarvis Aí a utilizada nos quadrinhos do Homem de Ferro Zuckerberg disse que quer usar tecnologias que já existem Pra controlar coisas como música, luzes e temperatura, por exemplo E ainda quer que seu sistema reconheça seus amigos E também alerte ele quando sua filha precisar de ajuda Tranquilo, né? Se você quiser ler a postagem completa do cara Se liga aqui na descrição Os aviões são um dos veículos mais malucos que a gente pode ter acesso, né E volta e meia eu fico pensando como é que eles fazem pra testar a pressão, a asa e tudo mais E agora, justamente, a Airbus lançou um vídeo sobre isso No clipe, a gente vê o A350XWB, que é um dos aviões mais modernos da atualidade Sendo testado com mais de 12 mil sensores que analisam cada pedacinho do veículo E fora os sensores, cabos que puxam e retorcem a cabine e as asas também estão instalados De acordo com o Emanuel Bodin, o gerente de testes do veículo O deslocamento total das asas com os cabos chega a 5,2 metros O que é bem absurdo Além disso, existem também testes de pressão e até simulações de bomba dentro da aeronave Doideira, hein? Galera, eu já disse pra vocês aqui no começo do programa E reforço, mais uma vez, pra vocês ficarem ligadíssimos aqui no Tecmundo Pra acompanhar todas as novidades sobre a SES Temos uma equipe trabalhando lá e também os relatores aqui Insanamente digitando ali todas as novidades sobre o mundo da tecnologia E é claro, aqui na descrição, todas as notícias, beleza? Valezão, então, se inscreve no canal, é nóis e até a próxima, pessoal!